Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Mundo do Direito. Bom, hoje nós vamos tratar sobre resolução de questões. O tão temido desafio dos concurseiros aí, que tem então a primeira fase de concursos, as provas objetivas. Então, o mercado de hoje para vocês são algumas dicas de como desenvolver as tão temidas resoluções de questões. É, você sabe que é conhecendo o seu inimigo que você vence mais fácil e mais rápido. Então, a minha dica de hoje é sobre como você vai poder desenvolver a sua técnica aí para desenvolvimento de resolução de questões. Bom, pessoal, a minha dica número 1, ela trata sobre o seguinte, nunca desista. Mas assim, não desista mesmo. Por quê? Porque quando você vai pegar uma matéria, por exemplo, Direito Civil, uma matéria que você não gosta, para fazer, para estar resolvendo as questões objetivas, acontece que você pega as 10 primeiras questões e você fica muito na dúvida. Você acaba, quando vai conferir o resultado, acaba sendo prejudicado. Se sente triste porque não consegue desenvolver todas as questões. Mas o fato é que quanto mais você desenvolver questões, quanto maior o número de questões desenvolvidas, o seu rendimento vai ser cada vez mais alto. Tendo então como essa dica, o número 1, para que você nunca desista do desenvolvimento das suas questões. Sempre que você puder, anote aí como a dica número 2, é, quando você tiver algum problema, alguma dificuldade com aquela questão ou sobre aquele conteúdo, que você anote num caderno, separado, qual o problema que você está tendo com essa questão, o porquê. E anote, anotando mesmo, todos os temas ali, que você tem mais dificuldade daquela determinada matéria. Porque depois, quando você for fazer a sua revisão de conteúdo, você utiliza também esses assuntos que você tem maior dificuldade, e eles vão ficar mais memorizados na sua mente. Se você tem algum problema com revisão de estudos, de matéria, tem um vídeo aqui no canal para você também estar conferindo. Bom, minha dica número 3 é, tenha bons materiais. E esses materiais, não necessariamente para você resolver as questões da banca do seu concurso, precisam ser pagos. Tenho várias dicas aqui, mesmo no canal também, você pode estar olhando aí, sobre sites de graça para você estudar. Então, tem alguns sites, eu já citei anteriormente em outros vídeos aqui no canal, de alguns sites que você consegue ter esses estudos aí de questões de graça, estudos comentários e muitas vezes de outros concurseiros que estão aí há muito tempo no mercado, né, estudando também, assim como vocês. Nessa dica, então, de material, eu indico para vocês, eu tenho aqui, adquiri esse livro há algum tempo, esses livros do revisaço. É da editora Juspódio, deixa eu mostrar para vocês. E ele tem, por exemplo, nesse livro aqui, ele tem sobre questões sobre a Advocacia Geral da União. Então, para quem deseja aqui, né, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Bacen. Então, assim, o que eu posso passar para vocês desse material aqui? É que ele vai trazer, por exemplo, processo civil. Processo civil, ele vai iniciar cada questão, por exemplo, partes e procuradores. Tem aqui a banca, né, a questão da prova. Essa questão, então, ele vai dar o comentário dele e também vai dar uma parte doutrinária sobre o assunto. Vou mostrar para vocês. Então, se você tem algum problema em relação à matéria, também vai se desenvolver aqui. Então, o que é o ideal? E esse livro é um livro único, né, de todas as matérias, que tem a ver com cada concurso que eu já passei para vocês aqui, né, Pretenção dos Cargos, tem 1.462 questões comentadas, alternativa por alternativa. Então, assim, a minha dica não fica limitada a esse livro. Tem várias editoras aí no mercado que elas fazem livros desse tipo, tá? Vou deixar aqui. Vários livros desse estilo que comentam, então, as questões e deixam tudo resumido aí e também te ajuda, além de um livro de doutrina, né? Então, é isso, pessoal. Então, essas minhas dicas, né, são básicas e eu digo isso para vocês. Quanto mais você resolver questões, quanto mais você conhecer o seu inimigo, que é aí a banca, né, do concurso que você deseja, você vai ter mais desenvolvimento sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que só estudar a matéria, muitas vezes, se perde ao longo do tempo. Você precisa praticar. Tudo que você faz com prática, você consegue assimilar mais fácil. Então, você tentando resolver o máximo de questões daquela banca, os últimos concursos que ela fez. E se você tiver todo esse domínio de conteúdo, quando você chega lá, você já chega preparado para o pior e para o melhor, que é a sua aprovação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí. Curte, compartilha com seus amigos. Vamos aumentar a nossa rede aqui de apaixonados por direito. E aí eu espero vocês. Até a próxima.